Então, a gente vai ver a netinha Ui! A palavrinha, qual a palavrinha de hoje? Ui! Não escutei? Ui! Ui, muito bem! Oi a todos, hoje eu estou aqui com a minha aluna, Paola e Luna. Oi a todos, hoje eu estou aqui com a minha aluna e hoje eu vou cantar coisas. E agora a gente vai gravar um vídeo educativo, ué! Um vídeo educativo, ué! Oi a todos, hoje eu estou aqui com a minha aluna e hoje eu vou cantar coisas. E hoje eu vou cantar! E Luna vai cantar? É! Ê! Eu quero saber, eu preciso! Ela quer saber do outro, do próximo vídeo! Luna, chata, já quer saber qual o próximo vídeo de novo, Luna! Tem que esperar, Luna! Cante e brinca, a gente vai usar a primeira palavrinha todinho e depois a gente fala qual o próximo vídeo, Luna! Calma, Luna! Vamos cantar, Luna? Vamos! Tão tantas perguntas! Eu quero saber, não vou dormir! Eu quero saber, não vou dormir! Eu quero saber, não vou dormir! Eu quero ver ela! Eu quero saber, eu preciso! Calma, Luna! Eu vou falar, Luna! A próxima do meu vídeo é eu estar falando, Balaninho! É! Calma, calma, Luna! Calma, Luna! Tá bom, Luna! E agora a gente... Deixa a Grazela sentar, Luna! Senta aí, Luna! E fica quietinha, calma! Tá bom, Luna? Ajeita a roupinha dela! Deixa eu ajeitar ela! Agora a minha mãe vai falar tudinho pra vocês, galera! E eu quero saber um pouquinho, enquanto minha mãe fala... Deixa eu ser uma florinha! E vocês já viram o meu vídeo de Tiktok no Instagram? É, ou no canal! Tchau! E, ia! E hoje vamos falar qual palavrinha, aprender qual palavrinha, Grazela? Ui! Não! Ui! Ui! Muito bem, ui! Muito bem! Tem oi a palavrinha hoje já! E hoje vamos aprender a palavrinha ui! Pega a Grazela e vamos lá! E, então, Grazela, a Luna... Vai ficar tudo aqui no link na descrição do vídeo, galerinha! É, no Tiktok, Koi, Instagram, Facebook... É, deixa uma coisa, Galinha! Chora Jesus no coração! Então, eu e depois... Vai deixar depois e acabar o vídeo na Notina na tarde! E, ia! Muito bem! Agora vamos lá, galerinha! Vamos, que a Luna vai falar! Luna vai falar o quê? São tantas perguntas! São tantas perguntas! Mas, calma, Luna! Uma de cada vez, chabão, Luna! Vamos cantar com a Luna, galerinha! Eu não quero saber... Porque o gato minha... Vem se culpar o meu medo... Dentro é a melancia... Eu quero saber... Não quero dormir... Não está acontecendo... Eu vou descobrir... Muito bem, Luna! Agora vamos lá, é? Deixa eu botar lá o meu colo... Agora bota ela lá, Grazela, que a gente vai aprender a palavrinha agora, tá certo? Eu quero saber! Eu preciso! Calma, Luna! Depois eu falo, tá bom, Luna? Bota a Luna lá, filha! A roupa achei da palavrinha dela! Então, a gente vai aprender a lunetinha... Ui! A palavrinha... Qual a palavrinha de hoje? Ui! Não escutei? Ui! Ui! Muito bem! E agora vamos lá! Vamos lá! A mamãe já falou de cantar e de falar, é a mamãe! É, agora vamos lá aprender a palavrinha! Isso! Bota lá! A mamãe vai mandar segurar! Bota os dois lá! Bota os dois lá! A letrinha! Isso! Vamos lá! Pega a primeira letrinha, Graziele! Ui! Que letra é essa? Ui! Mostra aqui pra galerinha! Ui! Que letra é essa? Não escutei? Ui! Não escutei, Graziele! Ui! Alto, Graziele! Ui! Muito! Muito bem! Letrinha? U! Muito bem! Agora, pega a segunda letrinha! Não, peraí! U de que, Graziele? De uva, de urso! Graziele gosta de uva, de urso! Muito bem! Eu também gosto de melancia, de galerinha! É, agora vamos ver com U! Você gosta de uva? Gosto! Uva é o quê? Uva é o quê? Saudável? É, bem docinha, galera! Muito bem! O de uva e o de... 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 Mas o quê? U unha também! Nossa, a unha começa com U! Muito bem! Agora, pega a segunda letrinha, Graziele! I! Que letrinha é essa? I! Mostra aqui pra galerinha! A facin, que nessa é essa? Que letrinha é essa? I! Alto! Que eu não escutei, Graziele! É alto! I! Vai, Graziele! I! Muito bem! Letrinha I, galerinha! Quase não saí, é galerinha! Então, U! Pega a letrinha! Pega a letrinha, Graziele! U! U! Mais a letrinha I, qual a palavrinha que formam os dois juntos, Graziele? Letrinha... Mãe, a mãe gosta de falar um I! Ah, foi mesmo! E de quê, Graziele? Muito bem, Graziele! Inteligente, hein, gente! E de quê? De... 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 Olhinha! De ilha! De... De ilha! De... De índio! Muito bem! De igreja! De... De índio! De ilha! Muito bem, gente! E mais o quê? Graziele é inteligente! E mais o quê? Isso, cara, para pegar peixe... Agora vamos lá! Letrinha U! Pega a letrinha U! U! Um de cada vez! Espera aí! Letrinha U! Pega a letrinha U! Só a U! Letrinha U! Mais a letrinha I! Agora aí! U! De ufa! Mais a letrinha I! O J junto! Mostra o J junto! U! De ufa! E de igreja! Muito bem! U de ufa! Agora pega o joio e mostra aqui para a galerinha o joio! U! U mais a letrinha I! Mostra o J junto! Qual a palavrinha que formou? U! I! U! Ui! Letrinha U mais a letrinha I, Gabrielinho! Quando tiver um bicho, eu faço assim... U! Que medo! Muito bem! Aí eu faço a mãe... Mãe, eu tenho uma palavra, não é um bicho! É... Quando é que a gente tem que falar a palavrinha U? Quando tem medo, galerinha! Aí faz... Ui, mãe, é que medo! E quando dorme, o monstro está aí! E aí eu... É? Não tem monstro, Papai do Céu, não! Mas... Livra a gente, né? Cuida da gente! Mãe, é... Papai do Céu! Quando o monstro está a partir... Ele mata o monstro, né, galerinha? Papai do Céu, cuida, né? E o Samuel, ele cuida de Samuel... Falou com o Samuel, falou com o Samuel... Então não tem monstro! Então vamos lá! Mostra de novo pra galerinha a letrinha U! Deixa eu ver aqui, Luna, por favor! Vai! Bora lá botar a Luna lá pra ficar melhor! Bora! Botar a Luna lá na cadeirinha! Olha, pegou, galerinha! Luna pegou! Bota lá a Luna na cadeirinha, ou se não levanta ela, ajeita ela! Pega aqui, Luna! Então vamos lá! Letrinha U! Pega a letrinha U! Mais a letrinha I! I! Juntos, os dois! Qual a palavrinha que formou? U! I! Ui, muito bem, grãzinha! Cacá, faz assim! Cacá, como que temos medo? Quando é que a gente tem medo? Quando é que a gente fala a palavrinha Ui? A Cacá, eu tenho uma barata ou uma barata... Algum bichinho, né? É! Aí eu fico com medo! Ui! Aí fala o quê? Aí dá tamanha! E outra barra! Barra! Tem uma barra! Tem uma barra! Aí como é que fala? Ui! Ui, que medo! Muito bem! Parabéns, grãzinha! Agora, galerinha... Graziele vai escrever a palavrinha Ui! Tá bom? Eu vou... Daqui a pouco volta! Graziele escreve na palavrinha Ui! Vamos lá! Linha verde e rosa! Cadê o rosa? Qual é o rosto? Verde e rosa! E a gente vai pintar e escrever! Vamos, né? Agora ela vai pintar e escrever! Eu vou mostrar! Peraí, vê se Graziele... Peraí! Ó, gente! Aqui tá! Eu escrevi maiúsculo e minúsculo! Qual é o maiúsculo, filha? Esse! E o minúsculo? Esse! Aí ela nunca foi na escola, né? Ela começou a estudar esse ano! Tá no pré 1! Ela não tá aprendendo ainda essas palavrinhas! Só as valgais, só as valgais, números, mas eu comecei a ensinar ela desde o seu primeiro aninho e ela já aprendeu muitas coisas! Graças a Deus! Assim como tem outros vídeos aqui! Aí eu escrevi aqui e aqui, ó! Separado pra ela juntar e depois escrever! Maiúsculo e minúsculo! Vai e escreve, filha! Vai pintar! Vai pintar primeiro! Tá bom! Mãe, veja a ponta dele! Vai fazer a ponta? É! A Leandro tá fazendo a ponta! Aqui o buquê não tá pintando direito, né mãe? A lapiseira é o coelhinho, hein? Bonita a lapiseira, né? Ela tá comendo! Ela tá comendo lápis! Tá bom! Vê senão vai comer demais! Agora pinta! O quê? Pode ver aqui! Rosa pink! Ela tá pintando a letrinha U! E galinha, eu tô pintando de rosa! Né, galinha? U, letra rosa! A cor rosa! E o U! Muito bem! Tá ficando bonito, Graciele! Bom! Agora U e verde! Agora U vai ser... Cuidado! U, I vai ser que cor, Graciele? Rosa! U, I vai ser que cor? Verde! 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 Gruim, né, Graciele? Verde! Verde! Rosa! Pink! Rosa! Pink! Muito bem! E o I vai ser verde, Gruim! Galinha, o ponto tá com ponta! Esse já tá com ponta, filha! Tá não, ó! Não tá brincando direito! Tá bom, senão ele vai se quebrar, tá? Ela tá pintando! Quatro! Agora ela vai cobrir o outro, com lápis de cor também! Então... Tá cobrindo o... De laranja! Aranja! Orange! orange orange né e ui vai ser que cor vai ser de azul escuro galerinha bora procurar eu peguei a cor errada muito bem o azul escuro achou muito bem então juntou o mais e qual a palavrinha azul azul blu qual a palavrinha que formou o mais e o i vai escrever né cadê o lápis escrever onde tava traz a bolsinha de lápis levantar ela para escrever pega o lápis para escrever deixa eu fechar não vai escrever depois fecha que ainda vai usar vá ela tá escrevendo gente o maiúsculo aí desce sobe ela já fecha agora um i já fecha muito bem agora a minúscula desce sobe e faz perninha um tracinho de um lado e um do outro e o i um tracinho é junto isso que é uma palavrinha um tracinho e a perninha ui agora ela vai apagar para escrever junto do i porque a palavrinha junto aí foi a palavrinha que formou U I A palavrinha? U I Muito bem, agora vai mostrar, peraí Vai, eu vou falar U U de urso I de queijo U de urso I de queijo Qual a palavrinha que formou? U I U I Qual o maiúsculo? U I Qual o maiúsculo? Esse E o minúsculo? Esse Muito bem, tá vendo gente? Aprendeu comigo em casa, graças a Deus Ó Ela escreveu aqui também E agora Galinha, tá chovendo E tá frio, né? É Tá chovendo Agora vamos lá, peraí Galinha, tá chovendo Meu pai já foi dormir Muita chuva, né? Uhum E pai tá dormindo, né? Tem que falar a básica Eu vou falar pra ele porque pai tá dormindo Vai entrar dormir no outro quarto Pode falar Vamos lá E agora a luna vai falar alguma coisa? Mãe Você vai falar, amor? Uh Manda aí em cima Leva aí Não cantar Não cantam Não cantam Não cantam Não cantam Não Bora lá Vamos cantar com ela Depois ela fala Uh, 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 uh Eu quero saber Não que lado Mãe, eu falo Antes de falar Pra mãe Cantar Tá bom Eu quero saber Vamos lá, criança Tudo bem O que está acontecendo Eu que eu descobri Ganha Chora Jesus com a ação Leva Eu quero saber Eu preciso saber Você quer saber Eu quero não Qual o próximo vídeo O próximo vídeo educativo Vai ser Vai ser revisando Todas as palavrinhas Galerinha Oi É, hoje foi Qual a palavrinha? Ui Ui A gente vai revisar Todas as palavrinhas No próximo vídeo As palavrinhas Ai Ei I Ia Oi Iu Tá bom, galerinha E falando Mas logo É pra vocês, galerinha Então o que é que tem que fazer? Deixa seu like Eu quero Deixa Like Eu quero ver E que caíta Se inscrever Um Ok Eu quero ver E que caíta Se inscrever Xa, galerinha Beijo O vídeo foi esse Escreve que vocês têm O jogo editado E deixa seu lugar Beijo E deixa seu joinha Inscreve-se no canal Deu joinha E compartilhe esse vídeo E juntando Falando a palavra Juntando as letrinhas E falando a palavrinha E que papai do céu É um abraço A todos vocês, galerinha Tchau 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 Eu quero saber Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto